Eu sou o Dr. William Davis, autor da série de livros Barriga de Trigo. Para entender a relação que humanos têm com essa planta chamada trigo, ajuda muito voltar no tempo, até o momento em que os seres humanos que viviam como caçadores e coletores no Oriente Médio se depararam com um trigo selvagem que crescia. Ele era chamado de trigo einkorn, uma planta de 14 cromossomos que crescia naturalmente. E a prova da ingenuidade humana é que aprendemos como tornar essa grama, especificamente a semente dessa grama, um alimento. Não podíamos comer o talo, não podíamos comer as folhas, não podíamos comer a casca. Nós aprendemos a isolar a semente e então aquecer essa semente em uma tigela de pedra no fogo, acrescentar água e fazer um composto. Essa foi a primeira maneira que o trigo einkorn foi consumido como comida. Anos mais tarde, humanos adotaram o trigo eemer, uma planta de 28 cromossomos. Na Idade Média, ela se tornou a espelta. E então, nos séculos 18 e 19, formas tradicionais de tritcum a estivum, isso que ele é, uma planta de 1 metro e 31 metro e 50, que produzia matéria-prima para pão melhor que as formas anteriores de trigo. Avançando até o século 20, houve um esforço muito sério conduzido no México por pesquisadores americanos que estavam interessados em gerar uma variante de alta produção de milho, soja e trigo. Depois de milhares de experimentos, eles conseguiram gerar uma coisa chamada trigo semi-anão de alta produção. Esse é um tipo de trigo que tem um talo bem robusto, com a parte do topo das sementes bem alongada, sementes bem grandes, e chega a medir de 45 a 60 centímetros. Bem menos sensíveis a efeitos climáticos e produzia 4, 5, às vezes 8 vezes mais por acre de terra para os fazendeiros. Então isso fez as plantações mais produtivas. Produziam quantidades enormes de trigo. E o inventor dessa planta, chamado Dr. Norman Borlaug, foi o homem por trás dessa invenção e desenvolvimento desse tipo de trigo semi-anão de alta produtividade. Ele foi dado como herói e recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi dado como pai da Revolução Verde. Só que tem um problema. Durante o desenvolvimento desse trigo semi-anão de alta produtividade, não houve nenhum questionamento sobre se esse trigo era próprio ou não para consumo humano. Uma coisa que eles não sabiam era que eles tinham modificado muito das proteínas no trigo de forma extrema. Por isso temos hoje um aumento de 400% de doença celíaca. Houve uma grande mudança na proteína gliadina dentro do glúten e que agora age como um potente estimulante de apetite. Isso porque a proteína gliadina, como a maioria das proteínas no trigo, não são completamente digeridas por seres humanos. E o trato digestivo humano quebra a proteína gliadina em quatro ou cinco formas de peptídeos longos de aminoácidos que vão para o cérebro, se conectam com os receptores opioides e estimulam o apetite. E a proteína gliadina é agora conhecida como sendo o precursor de diversas doenças autoimunes, porque a proteína gliadina aumenta a permeabilidade do intestino. Só isso já causa vários problemas, mas agora já está claro com base em boas pesquisas, tais como as conduzidas pelo Dr. Alessio Fasano, antes na Universidade de Maryland, e agora em Harvard, que a proteína gliadina inicia o processo de muitas, se não a maioria das doenças autoimunes, tais como artrite reumatoide e diabetes tipo 1, em crianças. Outro problema que as pessoas não conhecem a respeito do trigo moderno é que cientistas agrícolas e fazendeiros selecionaram tipos de trigo que continham níveis mais altos de fitato e outra proteína chamada glúten do germem de trigo. A razão deles terem escolhido tipos enriquecidos dessas duas coisas é porque fitatos e glúten do germem de trigo também são proteínas resistentes a pragas. Isso ajuda a planta a combater fungos, bolores e insetos. Por isso os fazendeiros escolheram tipos mais ricos dessas substâncias, só que sem reconhecer que essas coisas também são substâncias tóxicas para seres humanos. E sobre o glúten do germem de trigo, o glúten do germem de trigo não é completamente digerível por seres humanos. Nós não temos enzimas necessárias para quebrá-lo. Ele passa da boca para o excremento, sendo muito inflamatório para o trato gastrointestinal. Se dermos um miligrama, que é apenas uma amostra, para um rato de laboratório, o trato gastrointestinal dele será praticamente destruído. Em média, um americano que come grãos integrais saudáveis consome de 18 a 19 miligramas de glúten do germem de trigo por dia, o que é extremamente inflamatório para o trato gastrointestinal. Alguns deles entram na corrente sanguínea. Nós sabemos disso porque encontramos anticorpos contra o glúten do germem de trigo. Não era para essa coisa entrar na corrente sanguínea, mas acaba entrando. E quando isso acontece, nós sabemos que o glúten do germem de trigo é um grande causador de inflamações pelo corpo. Então, o trigo de hoje em dia, nas roscas, pizza, cobertura crocante de tortas, qualquer que seja a forma que o trigo venha, não é nada comparado ao trigo de 2, 3 ou 10 mil anos atrás. As pessoas que tentaram fazer o trigo semi-anão de alta produção não são pessoas más, são pessoas boas, mas sem querer, criaram um monstro. Eles pegaram todos os aspectos adversos que já estavam presentes, trigo de herança, formas tradicionais, glúten do germem do trigo, fitatos, a proteína gliadina que aumenta a permeabilidade do intestino e dá origem à auto-imunidade. Eles pegaram todos esses componentes e os fizeram piores do que eram. Então, o trigo semi-anão de alta produção e os produtos que são fabricados desse trigo são muito danosos para a saúde humana. Outra coisa que é importante saber a respeito do trigo é que existe uma proteína lá que de forma parecida com a gliadina, chamada ciclina, encontrada no centeio, cevada e no milho. Durante o processo de digestão, os humanos não têm as enzimas para digerir completamente muitas das proteínas no trigo. Com a proteína gliadina, nós só conseguimos quebrar em 4 ou 5 fragmentos longos de aminoácidos, ou peptídeos. Se você come um ovo, um pernil, ou um hambúrguer, você quebra as proteínas em aminoácidos individuais. Essa é a forma que as proteínas deveriam ser digeridas. Mas quando você consome a proteína gliadina no trigo, ou proteínas relacionadas, você quebra em 4 ou 5 fragmentos de aminoácidos, ou peptídeos. Esses peptídeos são pequenos o bastante para chegar no cérebro e se conectar com os receptores opioides, onde vão de maneira poderosa, estimular o apetite. Eu aposto que muitos de vocês já passaram por isso. Você consome um grande prato de massa e se sente cheio, mas você logo estranhamente se sente com fome. Isso é a gliadina conduzindo o efeito opioide que estimula o apetite. Por outro lado, pessoas que param de consumir trigo, muitos, cerca da metade, entram em um processo de abstinência do efeito opioide, caracterizado por náuseas, dores de cabeça, fadiga e depressão, que normalmente leva cerca de 5 dias. Então fique atento a isso. Não significa que seu corpo precisa de trigo. Isso significa que você está entrando em um processo de abstinência causado pelos peptídeos opioides da gliadina. Peptides.